salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo no canal estamos aqui de novo na cidade brazuki invasão z a cidade zumbi do paulo né rapaziada lembrando que estamos na fase teste e toma aqui para dar uma desbravada no mundo é rapaziada tomou que botar uma desbravada no mundo vê que nós acha cara tem um amigo que ele sempre está numa rádio deixa ver se ele está nessa rádio aqui também tem que botar a bateria no rádio né senão não vai pegar bateria ali botar a bateria no rádio tem um rádio tem bateria e tá porra agora tem café grafitar não eo grafitar aí o cartão noia oi oi esse cara ficou legal para ficar no seu local não é cara ainda ficou legal não nesse lugar não agora estou com rádio vou ver se tem um parceiro meu que ele direto nessa rádio velho calma aí 74 a opa o meu parceiro sei que tá aí rapaz eu acho que só tem você aqui nesse fim do mundo meu parceiro tá tá na onde fala para mim que eu to aqui no observatório na praça aí vou descer aí cara vou descer aí olha eu não tô entendendo eu achei que uma casinha e com abrigo um bagulho eu não tô entendendo eu nunca vi isso na minha vida não velho tem armário de ponta banana tem uma mesinha tenta vasculhar aí pô vai tá bom é rapaziada isso aí rapaziada em cima da praça para cima aquela ponte em cima ali perto do posto sabe aquele posto a cena de s6 eu não sei mas tem como você vir subir não cara tem que subir na hora porque minha fome já tá batendo fome já viagem ixi maria eu tenho tô sem comida também eu tenho que ir de que de arrumar o carro não tenho não que tá no observatório já saí já saí que é isso cara chora não cara não chora não cara senão vou chorar também calcara calcara tô chegando aí eu tô descendo tô descendo eu vou deixar aqui um caminhão tem comida aí água tem só batata infectada ave maria tem água e não água tem água agua pelo meu zéder agora eu tô sem água aqui rapidão eu ver aqui quem sabe a chama água nem rapaziada e uma comidinha é verdade não vazar logo daqui esqueci não via que estressa é até lá na praça uma caminhada longa em vez é doida mas você tá ferido cara tá maluco vou ter a escolha aqui antes que o zumbi chega perto de mim né essas paradas eu tenho nenhum uso ainda a gente tem que sair começou a ouvir um zumbi zaiado tudo em cima e chimaria autão do zumbi gente do céu tanto zumbi eu tô nem aí pode vir ó faltando vive aí faltando zumbi tivesse um carro já tinha atropelado é tudo rapaz maluco zumbi para dar e vender o problema desse andando tudo isso aqui é doido e loucura demais é doida cara que caminhada em que caminhada vambora rapaz vambora e aí tá aí nossa cara um carro seria bom demais em velho meu deus do céu canto sem água quer dizer eu nem tenho água o reticel é foda em ah não mano tem que arrumar água senão tô ferrado foi 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 o zumbi 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 cara eu tô sem água velho vai dar ruim para mim eu tenho água aqui velho só não tem o ferro na banda ave maria o problema é chegar em cara então você tem que achar alguém aí que ajude nós alguém alguém pode não é preciso de um carro mano mas você tem que ter um carro né tem que primeiro arrumar um carro que você acha na rua se arruma o carro que você acha na rua e se guarda na garagem já vira seu tá ligado quer arrumar o nosso mano será que a gente achar carro sem conserto não acha né zé vai ter que passar não não é o kit você tem que fazer fazer esse trem mas eu tô aqui na casa do carro tá ligado só que tipo assim mesmo se eu achar um carro eu não vou ter foda tô tentando chegar aí cara acho que o foda vai ser chegar aí em próxima praça já passando naquela construção aqui perto da antiga concessionária chegando ainda na concessionária olha só rapaziada essa ambientação tudo destruído cara que lindo que lindo eu achei um caminhão cara lá no forte zancudo tudo destruído cara chega aí você vai ter que arrumar uma água cara do céu nas últimas cara passei a praça já aí tá aí e gente não tá respondendo não eu acho que ele foi de base pode ter morrido cara será pelo que ele me falou ele tá aqui pra cima ó xixi maria opa alguém de carro passou alguém de carro ali e aí aí agora como que acha o cara louco tá por aqui em cima de um caminhão mas que caminhão é foda em subir aqui nesse aqui pra me ver o bicho burro aí ainda subir aqui em cima desse aqui pra me ver a não para lá em cima de olhar bem daqui ó tô vendo não é aí deu seca e rapaziada acho que ele foi de do nada né acho que eu também tô com sede tô com sede lá rapaziada não vou conseguir vou conseguir se eu achar uma água só e olha lá consegui achar uma água tô com sede não vou conseguir rapaziada ó minha sede eu tô com sede lá como tá bom baixei água achei água e agora esse outro aqui ó aí calma aí amanhã cara eu tô aqui na praça opa proficiência de caça uma água né rapaziada antes que eu vou de base a lá como que tá consegue vim descendo aí que eu vou subindo quando eu entendi que o dia falou cadeado hoje para o que é que deve servir cadeado que agora eu não sei nada onde eu passei opa mochila é bom mochila é muito bom colocar a mochilinha né aí rapaz agora tô mochilado outra mochila se deixa guardado né ou marmota precisando ver minha comida a ferro é bom agora se eu achar lixo acho que eu consigo fazer fazer um uma faca tem uma lista para cá na onde eu passei eu tô aqui na base militar zé eu trovei aqui o analogue aqui eu ia pedir ajuda para ele ele falou que ia demorar doido aí dele eu sei que eu vou fazer minha faquinha aqui cara fazer a faquinha grafitando hoje demora mas é isso fazer uma faca nem rápido mesmo pronto agora nós tá de faca cadê a faquinha roupa opa um cara cara quer saber como faz aquelas ferramentas lá em e como que separou aí cara eu não sei eu do nada eu comi um tomate e aí do nada eu vim parar aqui e agora vou ter que tentar subir para ir para o observatório mas tô sem comida e água sem comida e água é legal velho mochila de viagem grande é essa em proficiência de pesca não será que eu consigo pescar opa agora tô bem mais rápido agora tô voando meu parceiro voando outro mais mochila melhor era comida é difícil deixar em nossa senhora comida é problema eu vou tentar ir correndo rapaziada lá para o observatório mas muito difícil em com sede com fome cara eu tô aqui próximo a praça que tem perto da monete ontem quer ficar por aí vou ficar por aqui é rodeando então vou ficar aqui rodeando então é só aparecer uma mochila de viagem de novo essa é boa em proficiência de alfantaria tempero vem para cá é isso por eficiência de caça mas que foi mas o tomate será que o tomate está infectado é essa né tem que ver se o tomate estava de mal procedência descendo para cá opa achei batata uma coisa boa eu vou subindo você vai descendo eu vou subindo você vai descendo entendeu é isso pra que será que serve cadeado agora não está correndo rápido em rapaziada não é voando deve ser para trancar o carro tá ligado tem lá do meu armazém eu subi tô subindo uma lata de vermelho aqui rapaziada salata aqui chovendo qualquer não lembro se já vi dela vermelho acho que deve ser a mesma coisa né só deve mudar a cor chila como que fabrica e cara é muita muita função em mano se é louco função é bom então nós tem que fazer essa caixa ferramenta sabendo que tem que fazer um monte de ferramenta poder fazer ela quero saber como faz essa ferramenta aí cara acho que faz acho que tem que fazer essa ferramenta ferro não é que morro ato lembra aquele seu vídeo lá viado um vídeo de feitos que está passando e como você achou entendeu é isso mesmo é isso aí mesmo comer um trem aqui né se não vou para o saco eu tô com o negócio de caça aqui ela é ela que precisa para caçar né faca as armas faca por faca que precisa eu descendo vai também tô subindo subindo na onde embora rapaziada vambora desbravando o mundo começou zumbi zéada vambora 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 o zumbi tudo de branca ali o outro surge aqui seu outro andando mandando um passinho do romano opa pegou é doida é de tu cadê tu cadê tu cadê tu cara acho que primeira vez que eu vou conseguir dar uma desbravada e conseguir guardar meus utensílios primeira vez cadê tu meu parceiro é vambora né tô chegando no observatório e já chegando aí por perto e andando no meio do mato sim rapaz é da roça de observatório o avistão do observatório passando aquela represa que não tem uma represa que perto de ser por aqui mesmo nadando também e tá na represa cara também tô cadê tu mandou aqui no fundo das mansão aqui não tem eu subindo aqui acho que sei te falar essas mansão é tudo bem eu comprei tudo é que é tua ai merda não tô aqui em cima na mansão e cadê tu cadê tu cara eu tô na mansão também vai no meio das mansão ali na rua na rua e na rua e bate vir vou vazar larga montes zumbi cara tô ferrado tô feio se tomar água tem a água aí opa foi mal perdão perdão cara eu preciso de uma água agora não vai dar merda preciso de uma água agora não vai dar merda conseguir consegui não consigo pegar achei água não tô conseguindo pegar cara eu vou pegar tô bebendo tô bebendo tô bebendo o cara quase que vou passar aqui em nossa mas é o que tem né né não assim jogagem já tô vendo fazer alguma coisa bandagem não volta que ele tem para fazer as ferramentas em falta tudo assim eu tenho faca na verdade quanto tem carro né consegue ver os locais e é cara embora subir lá pro observatório guardar umas paradas cara tá lá em cima achei relógio pulseira brinco eu vou subir vou subir baseada bagulha que é louco rapaziada é feio é cara tô cheio de paradinha em brinco pulseira é isso foi subindo pela montanha mesmo em nosso foco é arrumar um carro cara é bora cara vambora lá para o ford zancudo vai tem mas o primeiro foco é o carro né mano que é isso nós temos um carro vai lá que a base militar lá é capaz de ter né pode ser que tenha também né é tem isso aí também né mas você ainda precisa do carro primeiro por eficiência de caça inteiro tem que passou por mim aqui ué 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 massa já já tem como pegar pô mas comidinha fresca comidinha fresca é mas infecta do mesmo jeito é doido tem isso aqui mas falaram para você que infecta mesmo jeito falaram para você que infecta do mesmo jeito calma aí vou fazer para pegar uma par de coisa em fogo achei meu baú zinho vai prestar cara tô cheio de parada em eu mesmo perder a jaqueta e mais sapato o papel está para ele cadê eu tô vem cá vou prestar para você aqui mas me devolve cara tá maluco cara eu tive essa pulseira aqui a rapaziada tenta pulseira lá e loucura que eu ver os brincos pronto tá de brinquinho um relógio 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 a nem tem como nós o relógio cara nem aparece a vou guardar essas paradas aqui né pois o vendo do será isso que também tem pregui que serve uma calça aí pegou calça te mandei calça te mandei a calça rapaziada acho que essa aventura que vai ficando por aqui essa aventura já deu bom pelo que porque que já deu um porque a gente conseguiu pela primeira vez sair e não morrer isso foi bom demais super perfeita rapaziada então próxima aventura vocês aguardem a gente vai ver que o carrinho aí hein aí vai ser bom rapaziada então é isso hein é nós E aí 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 E aí